Jornal da Manhã. Começa agora programa Rádio Câmara, Rádio Câmara Online. Apresentação Suzy Faria e Carlos Demarque. Três itens serão analisados após o carnaval na terceira sessão ordinária do ano. Requerimentos aprovados questionam o atendimento de crianças autistas. Sexta-feira dezessete de fevereiro de dois mil e vinte e três. O Rádio Câmara Online está no ar. Uma boa tarde a todos. Boa tarde, Suzy. Boa tarde, Carlos e boa tarde a todos vocês que nos acompanham. E os vereadores de Araçatuba realizam na próxima quarta-feira, vinte e dois de fevereiro, após o carnaval, a terceira sessão ordinária do ano. A sessão começa às sete horas da noite e a ordem do dia traz três itens. De autoria da vereadora Cristina Munhoz, será analisado o projeto de lei estabelecendo que qualquer árvore do município de Araçatuba poderá ser tombada e declarada imune ao corte por motivo de localização, raridade, antiguidade ou interesse histórico e paisagístico. O objetivo da matéria é criar um instrumento de preservação dessas espécies vegetais de porte arbóreo. A vereadora Regininha é autora de projeto de lei que institui e inclui no calendário de eventos da cidade a Semana Municipal da Pátria. A data será comemorada anualmente de 1º a 7 de setembro em alusão à independência do Brasil. O vereador doutor Jaime apresenta projeto de lei que denomina Aparecido Banhado, a rua situada entre as quadras F e G no distrito rural da Jacutinga, no trecho compreendido entre a estrada municipal Romeu Bife e a rua Santa Bárbara. E na fase do pequeno expediente poderão falar sobre temas livres, os vereadores doutor Jaime, João Moreira, Lucas Anatta e Luiz Boato. A sessão ordinária será transmitida ao vivo pela TV Câmara no canal 6 do Sistema Net Digital e ainda pelo canal da Câmara no YouTube e Facebook. Mais detalhes sobre a sessão ordinária estão disponíveis no site aracatuba.sp.leg.br. do espectro autista, TEA, na rede municipal de ensino, foi tema de dois requerimentos de informações oficiais aprovados na segunda sessão ordinária do ano realizada nesta semana. Uma das solicitações foi apresentada pelo vereador Lucas Anatta, com base em denúncias de que alunos autistas não estariam frequentando a escola por falta de cuidadores. Por esse motivo, o parlamentar questiona a Secretaria Municipal de Educação sobre a quantidade de crianças com o transtorno do espectro autista atendidas no ano passado e a quantidade que deixou de ter acompanhante neste ano. Fundamentado em nota encaminhada aos órgãos de imprensa, na qual o município informa que não houve contestações aos pareceres das equipes multiprofissional e técnico-pedagógica a respeito das solicitações de acompanhante, o vereador Lucas Anatta também quer saber se os responsáveis legais foram notificados formalmente dessas decisões e pede os comprovantes dessas notificações. Após a leitura do requerimento, o parlamentar defendeu a luta das mães de crianças autistas. Eu quero tratar e principalmente fiz questão de falar porque algo me preocupa muito. Apesar da seriedade que há no assunto, as mães têm sido tratadas de uma forma vergonhosa. Pela rádio Cultura FM, o Cerelep chamou essas mães de cambada. Cambada é pessoa de má conduta e chamar mãe de cambada porque ela está lutando, você concorde ou não com a pauta dela, é desumano. Foi dito que essas mães não fazem nada o dia todo. Eu recebi mães aqui que trocam um turno com um pai para poder cuidar da criança. Foi dito que essas mães prejudicam seus filhos. Fazer uma acusação dessa pela mamãe que está lutando pelo direito do seu filho especial é desumano, é vergonhoso. E dizer que essas mães não entendem, peraí, foi dito que pedagogos não entendem aqui pela secretária e por isso contratou pessoa com 16 horas de treinamento. Agora a mãe que passa uma vida não entende como que lidar com uma criança autista? Nós não podemos permitir que algo tão sagrado, importante, que é o papel de pai e mães, mas estamos falando de mães que foram tratadas de forma desrespeitosa, tome proporção nesse debate. Aí aquilo que é salutar, necessário, democrático, razoável, já está se extrapolando. E é vergonhoso que isso ocorra na nossa cidade. O vereador Dr. Jaime também se manifestou sobre o tema. O que eu pretendia discutir é a questão da formação do conceito, dos conceitos de autismo dos seus variados graus para fins educacionais. Mas como ninguém discutiu o assunto, então nós vamos aguardar as próximas, os próximos questionamentos. O outro requerimento relacionado ao assunto pergunta sobre o contrato firmado pela Prefeitura local com a empresa Sander Serviços Terceirizados para o fornecimento de 280 cuidadores de alunos com necessidades especiais. No documento, o vereador Luiz Boato cita a lei federal que institui a política nacional de proteção dos direitos da pessoa com TEA e a resolução da Secretaria Municipal de Educação que aborda as condições e o perfil profissional dos acompanhantes escolares. Com base nessas normas, o vereador Luiz Boato quer saber quantos profissionais foram efetivamente contratados, a quantidade de alunos que estão sob a responsabilidade de cada acompanhante escolar, qual o critério para a contratação desses profissionais, se já foram realizados encontros formativos e se o período de adaptação em razão da troca de profissional tem sido respeitado. Protocolamos esse pedido de informações para a Prefeitura, para a Secretaria da Educação e para a própria empresa Sander para que ela se manifeste então de acordo com os questionamentos que a gente vem fazendo aqui. Nós precisamos saber qual que é o critério para a contratação desses profissionais, quais são ali as exigências mínimas para contratar esses cuidadores que vão lidar ali com crianças especiais, com crianças autistas. E eu quero ver se a Secretária da Educação, se ela vai responder os nossos questionamentos corretamente, ou se vai alegar a questão da LGPD, da Lei Geral de Produção de Dados, como esse governo, como essa administração vem alegando nas respostas dos nossos requerimentos. Então, inclusive, eu já até coloquei uma questão aqui, que nós, dentro do respeito da Lei Geral de Proteção de Dados, porque nós temos legitimidade para requerer essas informações. Essas informações, elas nos diz respeito. Então, nós queremos saber a informação na íntegra, corretamente, de acordo com aquilo que a gente vem questionando. Outros seis requerimentos de informações oficiais também foram aprovados nesta semana, durante a segunda sessão ordinária do ano. Três deles são assinados pelo vereador Arlindo Araújo, que pergunta sobre o abandono do Centro Cultural Ferroviário, sobre a utilização de energia solar fotovoltaica nos imóveis do município e sobre a possível venda irregular de túmulos no Cemitério da Saudade. O vereador João Moreira apresentou dois requerimentos a respeito da denominação oficial de ruas do Conjunto Habitacional Ezequiel Barbosa e da possibilidade de utilização das plataformas de embarque e desembarque da rodoviária de Arassatuba pelas empresas que transportam sacoleiros ou turistas. Completa a lista de aprovações um requerimento da vereadora Regininha sobre as providências tomadas pela prefeitura em relação aos transtornos causados pelas chuvas nas imediações do cruzamento da Avenida João Arruda Brasil com a rua Saldanha Marinho. O Rádio Câmara Online desta sexta-feira fica por aqui. A apresentação foi de Carlos Demarque e Suzy Faria. Com os trabalhos técnicos de Márcio Paiola. O Rádio Câmara é uma produção da assessoria de comunicação e imprensa da Câmara Municipal de Arassatuba. Obrigado a todos que sempre acompanham o nosso trabalho. Uma boa tarde e até a semana que vem. Boa tarde, um excelente final de semana e até o próximo programa. Música Música Legenda Adriana Zanotto